Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que está aí, Brito? Vem, Brito, pra cá, vem, Brito. Vamos ganhar daqui, RD? Não, não, vamos ganhar lá, vamos ganhar lá. A gente tem que ganhar o Carlão. Vamos, Carlão. Bateu de flecha aqui, Lúcio. Vamos, Carlão. Vai, cilheu, vai, cilheu. Atenção está ali. Ele voltou e deu um pouco a filha. Ele deu, deu, deu. Ele voltou e deu um pouco a filha. Ele voltou aí. Não vai, cilho! Não vai, cilho! Ele voltou e deu, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é a rua. Não escutei, escutei. Toma, toma, toma a boca. Deixa eu te filmar, dona Geraldo. Vamos lá. 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 Maravilha, Maravilha, Jalú. Acho que ele, amigo. Agora vai passar pela parte. O sapato é o mesmo Bora, bora Ele está lá na rua da padaria, tá ligado? Vou passar Vamos ganhar? Ele vai te dar tiro quando chegar na guardia Vou em frente e eu tirei Barra, barra Bola aqui em mim e joga o fuzil pra lá Nós vamos ganhar até onde? Ganhar até a padaria Aqui na esquina? Isso Isso Então vamos direto aqui, vem Já está comigo Já está comigo Espera aí Vou visualizar primeiro Vou visualizar aqui Vou visualizar Espera aí Vou por baixo Tudo bem? Vem Se for dar fica em pé e cola na parede, eu vou abrir Vem Vou olhar daqui Não, está na padaria Eu vim Fiquei de cima para meter não Ele vai ficar com as barras do chão Vem, vem, vai bem, bom dia. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O que vai fazer? O que vai fazer? O morador avisou ali O morador viu O morador viu A camisa vermelha lá em cima Aquele morador viu O morador viu O que o Luz dá de rir para ele lá O Luz acho que não está se revisando Fala para o Luz da rir para ele O Luz da rir para ele Da onde? Ele é carioca para falar para ele Tem que dar de lado Olha só um capitão Para informar nossos pais O Luz da rir O Luz da rir O morador avisou ali uma hora Aquele que ia sair Eu falei O Luz da rir Olha Berto O Luz da rir Acho que não está falando O Luz da rir O Luz da rir O magrinho e o Luz da rir O Luz da rir Acho que está a rir O Luz da rir Lá em cima, eu tô de vermelho. Lá lá, tá? Lá na esquina, lá. Lá lá, tá? Irmão, não tem que subir. Lá lá, tá? Vai dar a minha cabineira pra cima, ó. Que coisa? Vai somente o teu. Não faz somente? Não faz somente o meu cabineiro. Fala, corre. Não faz somente o meu cabineiro. Lá lá, você não vai sair não. Vai, vai, vai. Pede pra lá sair do carro. Os caras estão tão tirando lá de cima. Vai, rápido. É rápido, tem. Por favor, obrigado. Irmão, irma... Pra lembrar dessa altura. Vamos aqui para eles lá. Onde Luz tu tira que eu vou acercar eles? Hum? Vamos aí tomar os silênios? Eu mando o Luz e o Carvalho por aí pra cá que eu vou acercar eles. Bora! Brita sozinho Tá aqui, eu te chamo Puxa, fora no vídeo Puxa, fora no vídeo Já está ali naquele trono Onde vem que a captação de cá? Puxa, vai lá Mas eles saem de a tiros lá Eles não vão lá tiros, vai lhe retomar Ó, vai, perdoa Vai, 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 vai O que você faz? O Luz não vai dar. A bagulha larga. Boa! Toma minha cabelera. Vamos lá. Vamos contra aí. Vamos ganhando. Vamos ganhando. Estou ganhando. Estou ganhando. Estou ganhando. Estou ocupado do outro lado. Do pontilhão. Do pontilhão no rolador. A gente pode estar do outro lado. A gente pode estar aí. O pontilhão. Beleza. Já estou chegando no contínio de lixo. Estou ganhando aqui devagar. Vem. 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 Ninguém não, só a moto. Olha, escura o fuzil aqui pra chavar. Espera aí, mano. Não, eu vou jogar outra agência. Passa lá. E oi? O mano perdeu na redinha. O maluco conseguiu escapar. Ele falou agora. Foram lá, mas o mano conseguiu escapar. Só o tio vai dar jeito. Ele tenta jogar no chão. É o porgesque só! L deciphera o mar. Muito bem! Eu vou achar a balança... Deve não ter Corpo, überzeugou. Chegou onde ela está? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL